. . . . . . . . Não acredito! Você bebeu de novo! Cala a porra! Você tá louco? Louco? Me diga que eu casei com você emprestado! Não, você é coitado, Mara! Tem que terminar o casamento? Quer terminar? Vamos ver! Meu Deus, te ajuda! Desculpa, bebê! Desculpa! Desculpa! É com você, um alienado! Assim como a corça anseia por águas Como terra seca precisa da chuva Meu coração Vem ser de ti Rei meu E Deus meu Diga! Vai te ver! Senhor Senhor Jesus Amar a chuva Neste lugar Oh Encontre um rio Encontre um rio Senhor 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 Jesus Rebada O meu Coração Vai chover Oh Vai chover Vai chover Levanta as suas mãos Se você precisa da chuva do Senhor Clame pela chuva Vai chover Senhor Jesus Que é a chuva Nesse lugar Enquanto eu rio O tempo rio Senhor Jesus Me muda O meu Vai chover Vai chover Senhor Jesus Que é a chuva Nesse lugar Este lugar É o teu Senhor Jesus Muda O meu Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Vai chover Derrama a Tua chuva, Senhor Derrama a Tua chuva em Mila-Gerais, no Brasil e nas nações Oh, faz chover, Senhor Jesus Derrama a Tua chuva em Mila-Gerais, no Brasil e nas nações Derrama a Tua chuva em Mila-Gerais, no Brasil e nas nações Oh, faz chover, Senhor Jesus Derrama a Tua chuva neste lugar Oh, vem com Teu rio, Senhor Jesus Inunda o meu coração Inunda, inunda o meu coração Inunda, inunda o meu coração Se faz chover Vem com a Tua chuva de avivamento Sobre nós, Senhor Tua chuva de avivamento Tua chuva de avivamento